Não é a uniformidade sinônimo de unidade Nessa economia não acharemos perfeição Mas nesse solo imperfeito e cheio de diversidade Que teu Espírito constrói sua unidade Em todos os tempos, em todos os lugares Dos pais da igreja aos servos da atualidade Doutrinas essenciais e o mover do Espírito Revelam a Cristo e a igreja se renova E é na comunhão, na dor ou na celebração Do partilhar do pão e do coração Que todos o mundo brilhará E exaltado serás Ó Cristo, de tudo és o início Não se esqueçam que vocês, gentios Eram chamados de incircuncidados pelos judeus Que se orgulhavam da circuncisão Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo Não tinham privilégios do povo de Israel E não conheciam as promessas da aliança Viviam num mundo sem Deus e sem esperança Agora, porém, estão em Cristo Jesus E o muro da separação que dividia Judeus, gentios, chegou ao fim da linha O sangue que verteu na cruz fez de todos um povo E ergueram o que Jesus derrubou Só se for louca e eclesia Autoridade máxima de Cristo na economia Pelo Espírito só crescia Igreja invisível, visível Defendendo a verdade Aguardando o novo, aguardando a eternidade Cegos os tempos em todos os lugares Dos pais da igreja aos servos da atualidade Doutrinas essenciais e o mover do Espírito Revelam a Cristo e a igreja se renova E é na comunhão Não na celebração O partilhado pão do coração Que tua luz ao mundo brilhará E exaltado serás Ó Cristo De tudo és o início É na comunhão Na dor ou na celebração No partilhado pão E o coração Que tua luz ao mundo brilhará E exaltado serás Ó Cristo Porque Cristo é nossa paz De tudo és o início Ó Cristo De tudo és o início Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros Mas concidadãos do povo santo E membros da família de Deus Que tua luz ao mundo brilhará Ó Cristo De tudo és o início É na bindão